Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai inaugurar aqui uma série que o Bilu deu ideia, tá ligado? Ô mano, o canal do Bilu vai tá aqui embaixo, vai tá na bolinha final, fala com ele lá, agradece ele por essa série aqui que ele inventou, mano, foi muito da hora, tá ligado? Então tamo junto, mano, ó, como é que é a série aqui? Vou explicar pra vocês. A série se consiste no seguinte, se consiste a gente todo mundo bater até morrer, tá ligado? Fazer uma parada bem destruição derby mesmo, o bagulho é louco, tá ligado? E tipo assim, mano, quem não aguentar mais andar, aí é o último que ficar aí, tá ligado, ganha. Eu já tinha feito um copo UFC, mas o copo UFC era um pouco mais organizado, né? Mas hoje aqui o pau vai quebrar mesmo, vai ser lata na lata, é tinta azul por tinta vermelha, o bagulho é louco. Temos aqui, mano, meu querido Bilu, manda um salve aí, Biluzão. É o salve, galera, é o salve. É isso aí, Zaneteira Leterquente. É nós. Aí vem Ribinha, Puri Tatical, Gustavo Guima, Gabriel Mito, Alan FRT3522 e Milky Sheik da Morte. Manda um salve, gente, Geralzão. Salve. Salve. O canal dos meninos também vai estar aqui embaixo na descrição, corre lá e fala que veio pelo careca, beleza? E como é que a gente vai fazer aqui, mano? Vamos já bater um de lado do outro e o pau quebrar? Todo mundo dá ré aí, vai. É todo mundo dá ré e começa? Eu acho que tem que vir uma galera lá do outro lado e outra galera desse lado, desse lado. Eu acho que o negócio da ré eu acho interessante. Porque aí ninguém vai escapar de ninguém. Se vir do outro lado, Zanete, é capaz de escapar, tá ligado? Ah, é? É, aqui. Mas se escapar, ele é derrotado. Eu acho que melhor na ré, viu? Perdeu, escapou, perdeu. Por que aqui? Na ré, tá, velho, escapa. Aqui não, todo mundo vai então para valendo ainda. Hã? O Alan aqui, barbeiro, já bateu em mim aqui, não tá valendo. É, ué. Mano, na segunda linha aqui, ó. Na segunda linha aqui, todo mundo cai para dentro. Demorou? Um, dois, três. Nós tá aqui é para morrer. Nós tá aqui é para morrer mesmo. Eita, não. Tá batendo um CVG? Bate aí, meu outro CVG. Ah, pô, mas aí começa a chover com os caras atrasar a traseira. Nossa, começou a chover. Uai, mãe, meu carro não tá morrendo porque... Ó, quer ver? Você tá acionando, Alan. Não, tá acionando, Alan. Tá acionando? Tá acionando? Tá acionando. Uai, é um para-choque de alguém e ficou ali já. Ficou? Ficou o para-choque? Não, os escapem, né? Nossa, mano. Boa. Sai de mim, Mito. Nossa, o Mito já deu uma batida de tempo lá. Mas, véi, por que meu carro não tá dando dano, assim, visto? Tá com medo. Dano de médico? Não, tá dando dano. Tá dando dano, só que tem um porém, tipo, eu não tô... Eu não tô vendo dano, tá ligado? Aí é, aí, Igor. É tipo ficar bêbado com vinho. Quando cerveja foi. É por causa da cura do carro. Quando cerveja foi. Nossa, o Zanetti usou de maior fé comigo que agora, véi. Boa, mas vai ter um prazer. É pra garantir, véi, se tá morrendo isso aí. Nossa, aumentou 20% cada coisa. Tom. Falei, né? Eu vim de uma rabiada e solta bom, Tom. Não. O problema é que todos os carros aqui é tração. Ai. É tração, ai. É tração, ai. É tração positiva. Véi, aí, gente, ó. Ai. Tô mostrando pra vocês, estudando. Tá funcionando. Só que, infelizmente, o Porsche bugou hoje aqui. Falou, não. Ah, não. Tá dando os amassadinhos. Meu carro tá amassando, só que tá amassando de pouquinho. Você lataria mesmo. O meu não, porque eu tô vindo igual louco aqui, ó. Matei. Isso é adamântio, né, ó, o Bilu? É, ué. É adamântio misturado com vibranium, tá ligado? Ah, deixa eu sentir isso. Ai, meu pai. Oh, essa batida do Alan de Ré aí não tava na minha ofrana, hein. Ai, mas o meu morro. É meio escapamento ali pelo cheiro. Ai, velho, pegou na minha... Não, pô. Deixa eu ver. Não tô tomando. Não, não. Não tomou. Toma. Ai, eu vou só de popô agora. Vou bater de popô. Irru. Ai, não, ai, não, Bilu. Eu tô vindo a maldade. Ai, que popôzão, hein, Michael. Tem que bater de popô, velho. Se você não bater de popô. Mas que o opopôzão, hein. Nossa, eu morri. Eu morri. Ó, o Bilu tá tristinho aqui com a cor do céu, Bilu. Eu tô pegando distância. Ai, tô mesmo. Eu já morri. Toma. Tomou não, mas foi de raspão. Ah, meu Deus. Essa do Marco me judiou, hein. Judiou? É pra judiar. Nossa senhora. É pra judiar. Já deu 80%. Eu acho que eu vou ter que fazer um kamikaze agora, hein. Um kamikaze ou tudo ou nada. É. Nossa. Senhor. Ai, vou pegar de lado, vou pegar de lado. Vai fora, galera. Toma. Tá andando. Olha aqui. Eu não. Opa, ó. Vou pegar um passo adumir. Passou notado. Eu pensei que eu tinha morrido a manete buku. Abe estratégica. Ô, Bilu. Eu tenho que ter a mané. Ó, meu cara. Pum, essa pegou legal. Pô, passei pra bater. Atraque soviético! Meu motor tá bom. Rapaz, o carro do Bilbo tá quase parando. Ai, meu Deus. Nossa, não deu 100% de exame. Ua, Marco! Mais um eu morro, velho. Sai, meu Deus. Agora realmente eu morri. Pegou. Que injusto! Eu acho que eu tenho mais pressão, hein? Eu acho que não é a mesma tonagem. Aí, aí que tá. Eita, mole. Já é. Ai, velho. Tomei um reais pra quem matar o Peppa. Peraí, peraí. Pausa, pausa todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. Parei. 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 Eu já tava parado. Eu já tava aqui mesmo. O meu não tá andando mesmo? É. Mas o ronco do meu carro tá bonito, hein? Tem 24% de motor, hein? Aliás, 24% do carro. O meu tá com 83% de motor. 45% de motor só, hein? Tá zerado. O meu tem 100% de direção, 100% de motor, 100% de embreagem, 62% de transmissão e linha de transmissão 61%. Tô de boaça. Não. Fio da puta conseguiu metade do dinheiro só. Fio da azuzunha. Tá valendo. Vambora. Voltando. Era só isso? Toma um voltado. O cara já deu metade. Mas eu tenho que ir lá buscar. Vou só acabar esse aqui. 2, 3 e... É, mano. Vambora. Vambora. Rapaz, meu carro deu um pipocaiado aqui, velho. Cê é louco. Eu vou morrer. Como é que cê tá, Bilu? Como é que cê tá, Bilu? Eu tô com 32% de motor só, ó. Toma. Nossa senhora, BR. Toma. Vem. Vem em mim. Vem em mim. Nossa, e agora, Bilu? Cê tá na voz comigo, Zé? Uuuuuh. Parem de me bater. Eu passei o último ataque sovético da minha vida aqui. Ferrou. Eu tô com 32 de motor. Ataque sovético. Fácil. 53%. Dá pra dar. Pô, Nanete. Jogou o que sabe, velho. Acabou comigo com 100%. É, o meu também. Acabei de morrer, né? Quem que tá vivo ainda? O Gustavo Guima tá vivo. Eu. O Gustavo Guima pegou a manha foi de dar rabiada na cara dos outros, velho. É, mano. É, mano. Olha. Quanto de dano, Guima. Quanto de dano, Guima. E anda de rap que tá piscando, rapá. Matar o moleque da morte. Não, ainda não. Eita. Errou. Ó. Não vai não, filho. Mano, acaba com o moleque da morte, hein, Zé? Moleque da morte é mó usador de pendrive. Mão sujão. Sai, sai, sai. Os caras. Por causa que eu deixei na rabiada aí, ó. Hehehe. Eu peguei a maldade, bicho. Pegou a maldade, bicho? Uai, eu tô dando só chicotada diferente. Só lapada de lado. Nossa, porém. Ah, agora eu tomei. Bora, defra... Eita, os anéis de janela já tá morto. Ah, morreu. Já tô aparecendo. Mano, eu também não consigo... Tive que desviar até o pai depois. Ô, gente, quem não tá aguentando mais nada? Quem não tá aguentando mais nada, para aqui do meu lado. Quem não tá aguentando mais nada, para aí. Quem não tá aguentando mais nada, para aí. 96% tentando. Como é que é, Zanet? Tá trocando dojão num celta? Aham. Amassaram tanto aqui que virou um dojinho polar, já. Nossa, aí, me deu a mudoada aqui. É, freou, né, danado? Ô, gente, tem que ter um bom senso aí de quem vai morrer. Morri. Morri. Já deu 100% de direção, 100% de motor, 100% de embreagem. Morri. Só que meu carro anda um pouquinho, então... Pô, tá de boa, hein? O meu passa a marcha ainda, ó. É, morri. Hehehe, eu tô indo para a morte e eu acho que eu levei mais um trouxa ali. Não, não. Não, não. É, só anda de bundinha, né? Eu vim igual aqueles cavaleiros, ó. Bora, Mito, sai, que o 24 tá vendo ali. Nossa, que pequenos bonitos que estamos. Aí, ó. Igual um cavaleiro, ó. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii E aí, foveira? Depois dessa, não foi não? Não foi não, aqui, ó. Já tô quase morrendo Aqui, você voltou com as 2 Tem 2, tem quantos aí? 3? 4 Nossa Vixe, como é que burduada Tá bom, Bilu, aí? Nada Eu vou pegar de cima Vamos abrir contagem e dê contato Tem que bater em alguém pelo menos 10 segundos Se não tá fora 3 segundos 3 segundos, se não bater é fatality 1 Agora o meu foi A ilusão já era 1 2 3 Volta só o Puri E o jogo pegar aqui o drone E o Alan Isso é, tem que se bater Vão se matando aí, aos pouquinhos Vem bora Faz muito tempo que não bate ninguém É bom mesmo Ae, acabei de bater É Opa, me enxergar aí Eu te quis Já era Puri tactical yalan agora Puri tactical yalan Vão lá, fatality Eu acho que agora vocês tem que se bater de frente e ver qual que continua dando Mó de súbita Mó de súbita Mó de súbita Mó de súbita, vai De frente, de frente, de frente Bom gente, de frente, de frente, de frente Já foi Já foi Já foi Já foi Ah, então o Alan levou, galera Mano A gente vai ficando por aqui nesse vídeo Não te esquece de ir lá agradecer o Bilu Ou xingar ele se você não gostou dessa série Demorou? Vai lá E tamo junto Se você gostou, vai lá e fala Mano, vim pela Microsoft Que eu vou lá Agradecer vocês, beleza? E tá indo lá no canal do Bilu Mano, o canal do Zaneteiro também tá na bolinha aqui Corre lá E o canal do Bilu tá tudo aqui na descrição Show de bola? Tô ficando por aqui Forte abraço pra vocês Falou Tamo junto Que porra é essa?